Graça que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês A mensagem de hoje é a mesma Firme com Jesus, eu tudo posso naquele que me fortalece Em Cristo eu sou mais que vencedor Aqui vai mais uma busca pra galera que infelizmente está nas drogas Sai das drogas enquanto há tempo E essa canção é um alerta E é uma história de um cara que estava no mundão, estava nas drogas Só que ele teve a sorte, galera, de encontrar Jesus E a vida dele era mais ou menos assim, ó Eu era um bêbado Que me via drogado Eu era um bêbado Que me via chapado Tava perdido Tava derrubado Tava no limite Tava na beirada Só que de repente, graças a Deus Eu encontrei Jesus, glória a Deus E a minha vida, glória a Deus Mudou, transformou Agora eu sou feliz Eu sou feliz demais Agora Eu tô contente Eu quero Mais com Jesus Sempre mais Agora Agora eu pulo, 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 pulo Eu pulo de alegria Agora eu danço, 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 danço Eu sou feliz na vida Agora eu pulo, 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 pulo Eu pulo de alegria Glória a Deus Agora eu danço, 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 danço Eu tô feliz na vida Eu tô feliz na vida E agora eu danço, 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 danço de alegria Glória a Deus Agora eu pulo, 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 pulo Eu tô feliz na vida Agora eu canto, 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 canto de alegria A galera que entrega a sua vida Só é das drogas Não vale a pena Só Jesus Tenha cura Salvação Libertação Por isso eu pulo, 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 pulo Eu pulo, 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 pulo De alegria É a cor Eu danço, 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 danço Eu tô feliz na vida Tchau, valeu Muito obrigado Jesus Por mais essa oportunidade Tchau Até a próxima Desejo tudo de bom Pra cada um de vocês Valeu